Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal The Playoffs, eu sou Alex Torrealb e vamos para os playoffs aqui da nossa série de Madden 21 com o New England Patriots, jogo contra os Jets, vamos ver se a gente consegue passar dessa fase pra gente chegar ainda mais longe aí nos playoffs. Então, conto com a torcida de vocês, conto com todo o apoio e bora pro episódio, mas antes, não esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like, curte esse vídeo e ativa o sininho pra receber sempre uma notificação quando o canal The Playoffs lançar um vídeo novo sobre todos os esportes americanos. Também siga o The Playoffs nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter e, é claro, acesse www.theplayoffs.com.br para conferir o melhor conteúdo de esportes americanos aqui do Brasil. Bora New England Patriots que a gente precisa dessa vitória. Bora então pro jogo aqui, jogando no Gillette Stadium contra os Jets. A gente teve já uma vitória na última rodada, conseguimos uma importante vitória, então a gente é o favorito nessa partida. Vou mostrar todo o jogo aqui pra vocês, minhas relações e bora lá porque vai ser um jogo bem interessante. Bora então começar defendendo nessa partida. Esse jogo é complicado, mas dá pra ganhar, hein? Dá pra ganhar, dá pra ganhar. A gente conseguiu o título da divisão. Você que não assistiu a nossa live, a gente fez. Foi algum tempinho atrás, né? A gente tá devendo um pouco sobre essa série. Mas a gente conseguiu ganhar a divisão, vencendo ali os Jets na última semana. Então vamos já começar marcando aqui. O menino Zach Wilson, que tá fazendo grande temporada. Ele e o Mac Jones. Duelo entre quarterbacks novatos. Já vieram aqui numa jogadinha curta. Conseguiram um bom avanço. Já estão numa segunda pra polegadas. Vão correr com a bola, provavelmente. Ah, aqui não. Aqui não. Fez o Inovic. Terceira pra um, hein? Difense apenas. Dá uma terceira curta. Tem bastante chance de ser corrida. Vamos dar uma blitz aqui. Vamos ficar de olho aqui no running back também. Que ele pode aparecer pra um passo curto. Ih, conseguiram aqui a primeira descida. Eita! Ah, não acredito. Nossa. Touchdown. Conseguiram bloquear ali. Jameson Crowder. Começamos mal, né? Começamos tomando um touchdown aqui. 6x0. 7x0. Conseguiram um extra point. E agora a McJones tem que... Tem que vir bem. Começar atrás assim, jogando em casa, não é legal. Mas o nosso ataque é forte. Tá mostrando bom desempenho. Vamos lá, então. McJones, Ty. Ele que... Vai ser o titular dos Patriots, né? Na temporada. Então... Tá com moral. Kenilton foi dispensado. Aqui a gente tem o Kenilton, mas a gente também não usou ele. Ih, não. Rolou a corrida aqui inicial. Os Chiefs venceram os Ravens no Wildcar. Tem que tentar um passe aqui, já. Já estamos com duas jardas de prejuízo. Hum! Nossa. Quase a gente foi interceptado. Complicou aqui, hein? Complicou muito. Uma spread aqui, então. É, ali o Kid Burn ou Gallop são opções boas pra gente passar. Ó o passe. Ah! Não deu certo. Vamos para o Punch, então. Esse ataque não conseguiu fazer nada. Só perdemos jada. Ó, o Punch foi bom. Ah! Entrou na Endzone. Por pouco. Agora a gente precisa da defesa mais do que nunca. Logo no início do jogo a gente precisa dele, porque se a gente tomar mais pontos agora, complicou. Passa pra fora. Segunda pra 9. Conseguiram só uma jada. Corrida. Boa! O Livião Bell ali, hein? O Livião Bell tá nos Jets. Terceira pra quarta aqui. Se não passe curto, provavelmente. Vou jogar numa Cover 1. Tentar marcar individualmente. Ficar de olho aqui no Livião Bell. Boa! Boa, Williams! Interceptação! Boa! Vamos! Vamos! Que interceptação do Williams, hein? Precisamos da defesa e ela foi lá e apareceu. Leu bem a jogada. Conseguiu antecipar o passe. Tá lá. E a gente... Joe, Juan, Williams. E a gente tá em ótima posição. Vamos lá. Agora o ataque tem que estar motivado. Vamos aqui no James White. Boa! Boa corrida do James White. Eu vou pedir uma Ruddle aqui. Vou tentar pegar essa defesa deles desprevenida. Um play action. Olha só. Tá livre aqui. Jono Smith. Touchdown. Conseguimos empatar muito rápido. Interceptação do Williams foi fundamental. E o ataque funcionou. Boa! Jono Smith. Bum Tyrande. Vamos pro chute agora. Olha só certinho. Lá dentro. 7x7. Estamos de volta no jogo. A defesa fez sua parte. O ataque também. E assim vai o futebol americano. O time fluindo. Agora pensamos na defesa de novo. Porque... Porque sem ela a gente não vai conseguir ganhar esse jogo. Eles vão com três wide receivers. Vamos na formação níquel. Vamos numa cover one. Vamos marcar individualmente que deu certo. A gente interceptou assim. E qualquer coisa, se eles forem em uma corrida, a gente tá esperto. Boa! Boa! Todo mundo marcado. Boa! Foi fora esse passe aí. Boa! Foi fora. Agora a gente manda uma blitz. Botar a marcação aqui press. Hum... Entrou o passe. A gente tava ali perto. Boa Williams. Uma hora ia entrar, né? Foi ainda um play action bem executado. Eles continuam com três wide receivers. Vamos manter na cover one que tá... Tá sendo bem produtivo aqui. Esses passes curtos são complicados em cover one. Eles viram mais um first down. Agora eles vão numa formação com dois wide receivers, dois tight ends. Grande chance de ter uma corrida. Ficar ligado aqui no Livião Bell. Um Brown. Brown baita linebacker. Olha, uma corrida aqui, hein? Boa! Meus linebackers estavam... Expertíssimos. Segunda pra onze. Tackle for loss, hein? É a defesa fazendo as boas jogadas. Agora eles já vão pra uma... Uma formação com três wide receivers. E a gente volta ali com... O nosso nickelback. Agora eu botei... Botei marcação por zona pra esses passes curtos não entrarem. Entrou, mas... Olha, ele é a terceira pra seis. Então... Eles estão em situação complicada. Vamos lá. Eu tenho que conseguir chegar no... No Zach Wilson também. Ah, não acredito que entrou esse passe. Nossa. Eu tava na bola, velho. O Mills tava esperto. O passe foi muito bom também. Eles vão sem ninguém no backfield agora? Vou mandar uma beats pro meu safety. Não, deu pra mandar porque acabou o primeiro quarto, né? O jogo tá bem equilibrado. Olha, eles vão com um... Dois tie-ends e dois wide receivers. Chance de corrida de novo. Mexer aqui o bar more. E... Hum, tá aberto aqui o lado do campo. Bom, bom tackle do Gilmore. Foi o Gilmore? Não, foi o Caio Dugger. Mas a corrida foi muito boa deles. Minha defesa tava mal postada daquele lado. Tentar aqui com o Matthew Yudon. Ele consegue bastante sex. Hum... Passe curto aqui pro Jambel. Derruba ele. Isso. Segunda pra três. Agora eles vão sem um wide receiver, né? Eles vão sem nenhum wide receiver. Então vamos lotar aqui a... Boa. Vamos, vamos, vamos. Isso. Tá com o Forloss. Stefan Gilmore. Terceira pra sete. Agora eles vão com a wide receiver. Agora eles não... Eles não vão querer brincar aqui. Tá aqui marcação por zona. E vamos pressionar aqui com o Matthew Yudon. Não tem running back ali pra proteger. Então vamos com tudo. Vamos, Yudon. Vamos, Yudon. Ai, livre. Não acredito. Faltou meu safety ali, né, gente? Faltou meu safety. Porque tava livre. É sacanagem. Treze a sete. Um practice point. E... E... 14 a sete. Complicado, hein? Complicado. Pensado o ataque novamente. A defesa não o segurou. O ataque deles bem dinâmico. Tentar impor mais um jogo terrestre aqui pra... Pra gente ter mais tempo de posse de bola. Eles tão dominando isso. Vou jogar com uma formação mais carregada aqui. Tentar o James White nas corridas. Não deu muito certo. Dois jardinhas. Vamos formar single back agora. Tem que passar a bola aqui. Minhas duas opções aqui principais são os Tyrants. Vamos ver como é que eles vão suportar aqui. Passa no Hunter Airy. Bom... Nossa, nossa, Hunter Airy. Que monstro. Que monstro. First down. Dois talentos incríveis. Fazendo diferença. Correr de novo aqui, então. Vou pro lado direito. Tá mais carregado. O White com mais umas jardinhas. Uma pra ser mais exato. Tentar uma jogada mais curta aqui. Olha como a defesa deles tá bem... Tá bem avançada. Ele tem bastante chance, ó. Opa. Abriram aqui pro Gallup. Abriram pro Gallup. Essa slint funciona muito bem. Michael Gallup. Touchdown. Touchdown. Vamos. Michael Gallup. 47 jardas de touchdown. A defesa dele estava apostadíssima pra correr dele. Eles foram... Eles vão correr. Não vamos. Passa preciso do McJones. Recepção do Gallup. Ele foi lá. E touchdown. E o foco lá dentro. 14x14. Que jogo de Wildcars, hein? Equilibradíssimo. Falta pouquinho pra acabar aqui o primeiro tempo. Posse de bola é nossa na segunda etapa. Então a gente tem que segurar pra não tomar ponto aqui, pelo menos. Não tomando ponto aqui, a gente tá numa vantagem muito grande. Nossa. Não, não vai. Não vai. Não foi Portugal, hein? Não foi. Quase foi, mas não foi. Hum, entrou o passe aqui. Mas não foi um grande avanço. Machucou o carinha deles, da linha ofensiva. Acho que agora vai... Vamos pro 2-Minute Warden? Não, teve timeout. Não teve timeout. Nossa, achei que ia ser um play action. Nem fui com o meu lineback. Agora vamos pro 2-Minute Warden. Agora vamos pro 2-Minute Warden. Agora é segurar. Estamos na segunda descida. Agora a gente precisa... Se segurar aqui. Vai passar um aqui por zona, porque... Eles querem passe bastante curto. Tá dando certo pra eles. Boa, boa. Hum, entrou esse... Ah, que mentira que entrou esse passe. Tá entrando um passe numa janela muito pequena. E eles vão de novo aqui. No Ruddle. Hum, entrou um passe longo agora. Minha defesa não tava preparada. 29 jardas. Saíram de campo ainda, então o tempo parou. Vamos mandar uma blitz aqui. Paramos aqui. Eles tão com um tempo legal aqui. Tentar defender isso aqui. Hum, entrou o passe. Certeidão. Não deu muito certo. Esse ataque do Jets é chato, hein. É chato. Minuto e seis ainda. Vamos ter pelo menos tempo pra tentar fazer alguma coisa. Tem que tentar pelo menos chutar um fio de gol aqui. Porque daí a bola é nossa no segundo tempo. Então a gente pode passar na frente. Sabe um bom retorno aqui? A gente tá precisando de um bom retorno aqui. Acho que a bola foi bem chutada. É complicado. Tá, vamos ter um minuto e três com três timeouts. Agora é hora. Mec de onze, hein. Vou mostrar que é decisivo. Vou botar uma shotgun aqui. Passes que vão pra lateral também. Olha, vamos mandar uma blitz. Talvez um passe mais curto aqui, ó. Nossa, que passe horrível. Nossa, McDonnell. Aí não é legal. Aí não foi legal. Aí a gente tomou a pick six. Não acredito. Nossa. Isso aqui foi um balde de água fria. Passes do McDonnell foi muito ruim. 28 a 14. Abriram duas fotos de bola. Agora complicou, hein. Agora mais do que nunca a gente precisa fazer ponto. E não é fio de gol. É, nos playoffs os times ficam mais complicados ainda. Temporada regular é uma história. Playoffs é outra. Vamos lá, então. E um timeout aqui. O passe foi no meio. Não teve muito ganho de jarda. Tentar aqui uma verticals. Tentar aqui também o game. O James White eu vou botar pra moquear. E vamos tentar aqui. Nossa, chegou a pressão. Tomamos sec. E eles ainda pedindo um timeout, hein. Porque a gente perdeu muito a jarda. Terceira pra 16. Aí complicou muito. Complicou muito. Nossa, chegou. Ai, fã não acredito. Nossa, eles recuperaram. Nossa. É eita atrás de eita, hein. Nossa senhora. O McJones foi papado ali. Nossa. O nosso time sentiu, hein. Sentiu muito. E touchdown, Olivia Bell. Nossa senhora. O McJones sentiu o jogo de playoff aí. Dois erros consecutivos. Uma interceptação de zonho. Agora o fumble. É. Complicou, hein. 35 a 14 pros Jets. Quem achou que a desnastia tinha voltado. Errou. Porque a gente ganhou a divisão, mas... Os times da... Também estão muito fortes. Tanto é que os Jets e os Bills foram pros playoffs. Cara, pra gente sonhar a gente precisa fazer alguma coisa agora aqui. Senão não vai adiantar em nada. Um time out. Essa minha ofensiva também tá tomando tudo, né. Passe longo. Eita, teve falta, hein. Teve falta. Ó, pés interferentes da defesa, hein. Isso aí tá. Que a gente já tá no campo de ataque. Tão deixando a gente sonhar. Tão deixando a gente sonhar, hein. Bom passe, Hunter Airy. Nossa. Nossa, caí na linha de gol, velho. Faltando 4 segundos. Não precisa converter agora isso. Nossa. Vai até que os treinadores me sugerem. Eles estão me sugerindo um fio de gol. Tão louco. Cara, eu vou correr aqui com o Burkhead. E vamos, seja o que Deus quiser. É a última jogada também do primeiro tempo. Hum, não entrou. Nossa. Tá complicado, hein. Meu Deus do céu. Tá muito complicado. Bola é nossa, mas a gente precisava muito daquele takedown. Eu fui naquela de não ir no passe na linha de uma jarda, né. Igual o Seattle Seahawks já fez. Super bom contra o próprio New England Patriots, né. Fui tentar fazer o certo, né. Mas essa não rolou. Vamos correr aqui com o McJones. Olha só o campo aberto. Olha o campo aberto para o McJones. Isso aí. Sai de campo. Boa. First down. 28 jardas, hein, para as garotas. Boa bola. Nelson Aguilar. Isso, isso. Perfeito. Vou correr aqui agora. Uma bola para o Aguilar. Quase foi curto. Não teve muito avanço. Terceiro para cinco. Agora mais do que nunca a gente tem que converter. Olha o Kent Borden conseguiu a recepção, hein. Conseguiu a recepção pro first down 500 que o Borne Correr aqui com o James White Também pra não ficar tão manjado os passes Nossa, mas daí faltou bloqueio Faltou bloqueio Perdemos 3 jardas Essas paradas aí Boa, James White Vamos, 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 vamos First down, first down Isso aí Vamos agora então pra um passe Opa, tremei livre Boa, Michael Gallup Mais um TD pra ele Vamos lá, vamos lá, tio Consegue, a gente consegue Já dá pra sonhar 35x20 Precisa acertar aqui Boa Lá dentro 35x21 São duas passes de bola ainda Tem muito jogo pela frente Então bora acreditar que ainda dá A defesa tem que fazer a boa agora Agora eles devem correr bastante com a bola Boa, fambo Teve fambo Boa, vamos time Vamos time Ah, moleque Boa Olha só Teve football move Teve empurrão do Mills E recuperação do Phillips Tá lá É isso que a gente precisava Nossa senhora Tão deixando a gente sonhar Tão deixando a gente sonhar Rapaziada Já estamos no campo de ataque E vamos correr aqui Não deu certo Mas beleza Só pra dar aquela aliviada Após turnover Não gostei muito dessa minha chamada Mas vamos lá Pode dar certo O nosso tie-end aqui É o Kini Nem sabia que tinha ele no elenco Mas boa recepção do Kini Anterior E o Johnny Smith A gente teve um outro cara participando aqui Vou com mais um play action aqui Se a defesa deles cai E não caíram Caíram sim Tá livre Foi recepção isso? Não foi recepção Ih, triste Aqui a gente tem duas slams Não tem os caras cobrindo no meio Bom passe Kendrick Bourne Boa Segurou a bola Vamos de novo Vamos de novo aqui Agora eu quero uma outra jogada Vou bagunçar a cabeça dela Olha só o Kendrick Bourne Nossa Ai, não, 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 não Ai, o passe foi ruim Então tá rapaziada A gente precisa pontuar aqui A gente precisa fazer um touchdown Pra sonhar Nossa Nossa, o Kendrick Bourne tá endiabrado aí Mais uma recepção sensacional Eu vou correr com a bola Eu não vou ser louco Eu vou correr pra garantir o first down E a gente ter calma pra Pra pontuar Vamos lá James White Boa Aqui first down Touchdown Vamos, James White Vamos Meu Deus do céu Que jogo, amigos Que jogo 35 a 27 Vamos lá, Nick Tem que acertar isso Boa Lá dentro Lá dentro 35 a 28 Uma posse, hein Agora vamos lá Defesa A gente precisa da defesa de novo Precisamos de um tornovo Precisamos de um tornovo Vamos lá Estou aqui nervoso já A gente precisa fazer alguma coisa A gente ter uma bola no ataque Eu tenho certeza que a gente vai fazer ponto Se a gente tiver a bola no ataque Eu tenho certeza que a gente vai fazer ponto Vamos lá Vamos lá Ficar de olho aqui na corrida Conseguiram um bom avanço Se não é pra dois Aqui eu vou cuidar pra não tomar a bola em profundidade Aqui provavelmente vai ser um first down deles Foi Pra não tomar um avanço tão grande Acho que vai acabar o terceiro quarto Eles não vão fazer nada Não fizeram Vamos lá Último quarto, hein Último quarto tem que dar certo Numa tampa a dois agora Tem muita chance deles correrem com a bola Pra não arriscar É Eles foram Vamos lá, defesa Vamos lá, isso aí Não pode permitir avanço longe Segunda pra seis Quatro jardas pra ele Agora Eu mandei uma blitz agora Pode dar muito errado Boa, boa Não acredito que deu certo esse passe Nossa É terceira pra três Mas, cara Se passe ter entrado foi brincadeira Né Ah, terceira pra três É agora a defesa É agora Boa Stefan Gilman Vamos Vamos Vamos, Stefan Gilman Vamos É agora É agora Vamos 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 Nenhuma interceptação na temporada Ele vai lá e não é eu de cara e face Meu Deus do céu Eu tô passando mal Pick six In the house Olha o wide receiver Como é que vai Vai pegar a bola Não vai, filho Não vai Não vai Aqui não Stefan Gilman Um dos melhores cornerbacks da liga Foi lá E conseguiu a pick six Vamos lá Pra empatar o jogo Pra empatar o jogo Tamo no jogo, hein Quem duvidou Quem saiu do vídeo Chama de volta pro vídeo Porque não acabou 35x35 Que jogo, meus amigos Que jogo Beleza Precisamos de vocês de novo Precisamos Precisamos muito de vocês Não precisa nem ser um turnover Só um punchzinho ali Pra gente conseguir Tentar alguma coisa no final Ai, ai, ai Que jogo Que jogo Nossa Entrou espaço Vamos lá Vamos lá Vamos lá Boa defesa Boa Lawrence Guy Forçou Forçou duas jardas negativas Tackle for loss Agora tem que prevenir aqui Passe curto Tem que prevenir o passe curto Pra ser uma terceira longa Pra ser uma terceira longa Ih, eles correram Eles correram, hein Eles correram Conseguiu um avanço ali Médio Ser uma terceira pra seis É agora, hein Defesa É agora Preciso de vocês, defesa Vamos lá Vamos numa cover two aqui Vamos lá Vamos lá Quero ver eles arriscarem Passe lá no Gilmore, hein Passe no Gilmore Não vai, hein Ai Tentei ler o quarterback ali Eu só precisava ter marcado a zona Com Ah, que droga Aí foi Tô jogando com poucos sliding backers em campo Tô jogando mais com um defensive back Boa, boa Vinovich Foi lá Primeiro sec dele, hein Boa Bem demais, Vinovich Agora preciso botar uma níquel aqui Matando pra dois Vamos lá Vamos lá Cuidar esses passes Tem que cuidar aqui Passa no meio Passa lateral Eles não vão tentar depois do Gilmore, né Tentaram aqui, mas foi curto, hein Boa Vai pro two minute warning agora, hein Terceira pra doze Vai pro two minute warning Vamos lá, defesa Terceira pra doze Essa daí tem que ser nossa Cara, eu vou mandar uma blitz Eu vou mandar uma blitz aqui Mandar uma blitz com meu safety Mandar uma blitz com meu safety Vamos lá Bem marcado, bem marcado Não deixa, não deixa Ah, não acredito Foi, não acredito Tem que pedir time out Senão eu... Ah, velho, não acredito Agora eles vão correr muito com a bola Tem que pedir time out Não posso deixar Momentos de tensão aqui, hein Não deixa Não deixa E meu último time out Terceira pra treze, hein Não, 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 não Não acredito Niveão Bell conseguiu Primeira descida E agora os jets Tem controle do relógio Pra stop field goal, hein Eles vão só correr com a bola A gente vai tentar bloquear Esse field goal Vai ter que ser isso Caiu aqui o Linão Bell Nossa única chance é bloquear Esse field goal Terceira pra seis Nossa Foi tentar te dar o deles ainda Então a gente ainda tem chance A gente tá sem time out Vamos ter trinta segundos ali Um pouco menos Tentar fazer alguma coisa Lá dentro Quarenta e dois a trinta e cinco É agora, amigos Esse jogo já foi cheio de vira-volta Cheio de emoção E tem emoção ainda Em trinta segundos restantes aqui Vamos lá pro retorno É agora, Mac Jones É agora Precisa botar a passe Passe pra fora aqui Passe na lateral, né Que o cara saia de campo Ótimo, vamos lá Hum, não deu certo Tá bem complicado aqui Teve recepção Teve recepção Mas não deu Perdemos Infelizmente Perdemos É, não deu certo É, não deu certo Deu certo, pessoal Perdemos 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 As falhas O Zach Wilson Também Mas pesou mais As falhas Do Mac Jones Infelizmente Chegou ao fim O sonho Dos Patriots Voltarem ao Super Bowl Mas foi uma temporada Digna Com o título da divisão Com playoffs Wild Card Ali a gente chegou Mas Espero que vocês tenham gostado Eu tô meio triste aqui Porque eu queria ter ganho Muito esse jogo Mas enfim A gente conseguiu Fazer o melhor possível Aqui Na nossa primeira temporada Com os Patriots Vamos ver se a gente Vai seguir aqui Ou se vamos jogar Já o Madden 22 Que já tá disponível Em breve eu vou conseguir O jogo Então Talvez a gente faça Uma nova série Mais aí no Madden 22 E daí com mais andamentos Porque a gente fez Aqui no final Já do Madden 21 E daí a gente pega O time mais Mais adequado A gente vai organizar E vamos avisar Claro Provavelmente a gente volta Ainda com o próximo vídeo Aqui Com desfecho aí Dessa história Mas obrigado Todo mundo que acompanhou Acho que até pra mostrar A situação de playoffs Quem vai ganhar o Super Bowl A gente volta com outro vídeo Mais rápido ali Ou em uma live A gente avisa ali Como é que foi Mas Chegou o fim aí A história do New England Page Espero que vocês tenham gostado Da série Deixa o like Compartilha esse vídeo Se inscreve no canal Do The Playoffs Também bem importante Ativa o sininho E é claro Siga o The Playoffs Nas redes sociais No Instagram No Facebook E no Twitter E acesse www.theplayoffs.com.br Para conferir o melhor conteúdo De esportes americanos Do Brasil Volto numa próxima ocasião Seja com o Madden Seja com conteúdo Sobre futebol americano Ou outros esportes Até a próxima E tchau Tchau Tchau